As fases da lua são as nossas guias no processo de beleza e de autocuidado. Assista esse vídeo para entender como isso funciona. Olá, eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga, escritora e expert na beleza no web. Vou te mostrar como alinhar seus rituais de beleza com a lua. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e siga a beleza no web nas redes sociais. A lua possui quatro fases e cada uma com suas características que podem nos influenciar. Eu vou comentar duas curiosidades interessantes. A lua muda de signo a cada dois dias e meio. Então é muito comum você acordar numa segunda-feira, às vezes meio down, e na quarta mudar totalmente o humor. Isso acontece porque mudou o signo. E uma outra curiosidade é que a lua, para voltar para a sua fase, ela vai demorar 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2 segundos. Não é incrível? A lua nova é a fase mais calma e representa o início de um ciclo, um período de renovação. Essa fase da lua deixa a oleosidade da pele mais aparente. Por isso, intensifique a limpeza da pele com sabonete, líquidos, água micelar e esfoliantes para renovar a pele. Como é um período de novo começo, uma boa pedida é cortar as pontinhas para você tirar todas aquelas pontas duplas e abrir espaço para o crescimento mais rápido e com fios mais saudáveis. Uma outra dica é que você quer mudar radicalmente a cor do seu cabelo, é na fase da lua nova que a gente faz isso. Na fase da lua crescente, a energia e a autoconfiança reinam. Se você já queria fazer novas experiências de beleza há um tempo e precisava apenas de uma motivação, o momento para você sair da zona de conforto é com a lua crescente. Há uma explosão de energia. Faça um corte de cabelo diferente do que você está acostumado ou uma make que te dê aquela energizada, com uma sombra divertida. A lua cheia é a fase mais encantadora. Nesse período, nosso organismo absorve mais os ativos dos produtos. Por isso, insira um serum, máscaras faciais e hidratantes corporais profundos na sua skincare. Você também pode montar um cronogama capilar de reconstrução, nutrição e hidratação. E fica outra dica, se sua madeixa é fininha, pouquinha, essa é a fase para cortar. Ela vai crescer com mais volume e um fio mais grosso. Ah, e tem esmalte fortalecedor, cera nutritiva, tudo isso são ótimas escolhas para a sua unha. A última fase é a lua minguante. Ela pede mais reflexão e relaxamento. A minha sugestão é que você use produtos que relaxem o seu corpo, como leite de imersão para os pés, massageador facial, escova de massagem no couro cabeludo, óleos essenciais diluídos em água e velas perfumadas. Porque essa é uma fase que pede uma interiorização, um autocuidado, um olhar para dentro, aromas que tenham uma fragrância, que tragam relaxamento, são muito bem-vindas também. Viu como é importante saber as fases da lua? Cada uma te convida para um determinado ritual, para que a gente consiga trazer mais equilíbrio para as nossas vidas. As fases da lua é mais ou menos como o GPS. Quando você olha para o céu e identifica, você fica mais equilibrado. Gostou? Você já tem os rituais? Me conta aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!